Ô Jailson, deixa eu chamar lá contigo. Aqui é camarote, não é camarote? Sim, camarote. Ai, eu não acredito. Eu achei... Eu achei que eu tava tão emocionada. Oi? Eu, eu... Oi, o que é que houve? Menina, eu tinha isso aqui, eu esqueci em casa. Mas olha só, o Martinho. Se tu chamar o Martinho, Martinho me conhece, a gente chama amigo. Já dancei muito com ele, devagar, 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 devagarinho. Sinceramente, só um chute, eu só vou sentar aí. Não pode. É rapidinho. Não pode, amiga. Olha, eu vou te falar. Vocês são muito ruins de jogo, maruco. Não pode, senhora.